Como colocar o Instagram no modo escuro? Siga esses passos e você saberá como fazer. Para isso, você deve entrar nas configurações não mais do Instagram, e sim nas configurações do seu próprio celular. Para isso, você vai lá em menu. É muito importante também dizer que o seu Instagram deve estar atualizado. O seu Instagram e também o seu celular. Ele deve estar atualizado de acordo com o que o fabricante te pede. Então vamos entrar no menu, configurações ou configurar. Lá embaixo, na última opção, temos sistema. Em sistema temos avançado. E aqui, opções do desenvolvedor. E aqui nós temos aqui, modo noturno. No meu caso, está sempre desativado. Mas eu vou colocar aqui sempre ativado. E olha só. Agora, basta que eu abra aqui o Instagram. E ele já está no modo noturno. Olha só. E assim, muito simples. Muito simples.